Boa tarde pessoal, meu nome é Wagner Dorin, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e canalizador da mesa cósmica cigana. Estavam esperando, né, para falar um pouco sobre os sonhos, para tirar suas dúvidas. Hoje eu vim aqui com uma pessoa super especial, doutor Vitor Hugo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pessoal por estarem ao vivo, nos assistindo, espero que eu possa ajudar um pouco sobre as questões que vocês tenham para nos perguntar. Olha, eu vou até começar aqui, que já tem mais ou menos aqui o que passaram para mim. A gente podia iniciar, que muitos me perguntam, né, o que posso fazer no dia a dia para ajudar na qualidade do meu sono? Então, me apresentar rapidamente, né, eu sou biomédico, né, estou finalizando o mestrado na URGS, no Hospital de Clínicas, no Laboratório de Sono e Cronobiologia. Então, a gente estuda muito essas questões sobre o sono e as nossas atividades regulares, né, como que a gente pode melhorar, enfim. Então, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso sono, né, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia? Existem várias, existem vários pequenos detalhes que às vezes a gente não percebe e que ajudam a melhorar a qualidade do sono. Quais, né? Por exemplo, a televisão, antes da gente dormir, ela interfere muito na qualidade do sono devido à questão da luz, né, a gente tem a questão da frequência de luz e a temperatura de ondas, né, que a gente está estudando atualmente na área científica, que essas ondas, elas acabam inibindo um hormônio que ajuda na produção do sono, ajudam a dormir, né, que é a melatonina. Não é a melanina, né, é a melatonina. Outras questões também é o celular, a gente está acostumado com as redes, né, muitos momentos a gente não quer parar ou quer utilizar o celular ou a televisão para adormecer, só que isso influencia muito nessa produção de melatonina. Então, por que a melatonina interfere na qualidade do sono, por exemplo, né, ou na nossa questão, na nossa saúde? Porque a melatonina, ela está muito relacionada também com a serotonina, né, o que muitas pessoas falam que é o nosso neurotransmissor do humor, né. Então, essa luz que a gente recebe durante a noite, antes da gente dormir, acaba inibindo a produção, né, no nosso cérebro e isso vai interferir na produção de diversos outros hormônios, né. O que regula o nosso sono e a nossa vigília é a melatonina e o cortisol. O cortisol, ele vai agir mais durante o dia, certo? Outras questões que podem ajudar, né, é alimentação. Algumas pessoas são acostumadas a comer muito durante a noite, né, comer uma carne que é pesada ou vamos comer arroz, feijão. Isso também interfere na nossa regulação hormonal, né, e interfere na qualidade do nosso sono. Outras questões, né, como eu estava falando antes da questão da luz, né, e da TV e do celular. Tá, não vou assistir TV antes de dormir. É, o adequado seria, certo? Então, umas duas horas antes da gente dormir, a gente teria que, ao menos, já não ter o menor a exposição à luz. Vamos pensar na questão natural, como se a gente não tivesse a luz elétrica, né. O nosso corpo, ele é muito regulado, que a gente chama de zeitgebers, que são pistas temporais. Então, os fóticos e não fóticos, né, que é a luz, os fóticos, então a luz e o escuro e os não fóticos, que são as questões de alimentação, hábitos diários. Então, pensando nesse ambiente natural, o nosso corpo, ele se regula biologicamente a essas pistas temporais. E hoje em dia, a gente está com a luz elétrica. E a luz elétrica, ela interfere muito na qualidade do sono, não só na qualidade do sono, mas em geral. Durante o dia, a gente está dentro, eu sempre digo que a gente está dentro de caixas, né. A casa é uma caixa, o nosso laboratório é uma caixa, o nosso escritório, com luz elétrica. E a gente não tem a exposição de luz necessária que a gente deveria ter. E à noite, quando a gente deveria estar mais no escuro, a gente está com mais exposição à luz. E isso vai atrasando, influenciando na produção de melatonina, e isso vai interferir na qualidade do sono. Uma coisa que é interessante, até quando eu comento, o pessoal acha, meu Deus, aquilo interfere. Sim, aquela luzinha vermelha da televisão, quando a gente desliga a TV, ou do modem, né, muitas pessoas que têm TV no quarto, aquela microluz, ela interfere na qualidade do sono. Porque o nosso organismo, ele percebe qualquer luminosidade que existe e vai interferir nessa produção, né, de melatonina e na qualidade do sono. Ler um livro pode ajudar. Então, conforme o horário, porque normalmente a gente vai ler um livro e a gente vai ficar exposto à luz. Então, a gente está com aquela interferência de luz, então isso não vai ajudar. Tá, mas e aí, vou ficar no escuro à noite? A gente pode colocar, hoje em dia a gente tem aquelas luzes mais avermelhadas, né, então elas diminuem essa incidência de luz que atrapalha na produção de melatonina e vai ajudar a inibir menos a melatonina, né, e isso vai ajudar a ter uma melhor qualidade de sono. Uma pergunta, tomar café preto à noite ajuda ou prejudica o sono e o vinho? Bom, o café preto e o vinho, eles não ajudam. O café preto, ele tem a cafeína, ele vai ativar muito o nosso organismo, os nossos hormônios, neurotransmissores, né, e ele influencia muito. O vinho também, o vinho, a gente tem pessoas que estão acostumadas a tomar um cálice de vinho, um pouquinho, mas o vinho, ele acaba fazendo um efeito rebote. A gente acha que, sim, ele ajuda porque traz sonolência, só que ele literalmente está ajudando a, vamos dizer assim, atrapalhar a regulação desse hormônio que eu tanto falei já, que é a melatonina. É, eu não acredito, porque tem pessoas que ela bebe, 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 e ela vai dormir. Quando dá, mais ou menos, ela bebe até uma meia-noite, ela toma um banho, vai dormir uma hora. Quando dá três, quatro horas, ela acorda, é isso, né? Fora os pesadelos. Sim, exatamente. Porque como a gente não tem essa, a gente tem a menor produção desse hormônio, né, da melatonina, quando a gente toma o café, quando a gente toma o vinho, ou tem uma alimentação muito pesada, a gente está dificultando a produção desse hormônio, e isso vai interferir no aprofundamento do sono. Então, muitas vezes, a gente vai dormir, mas vai acordar, vai dormir, vai acordar, porque isso vai interferir muito na fixação do sono e no aprofundamento do sono. Certo, outra coisa. Colocaram aqui, eu tenho muitos pesadelos à noite, existe algo para ajudar a melhorar essa questão? Então, os sonhos, né, eles influenciam muito no nosso sono, ou no nosso acordar. Muitas vezes a gente pode dormir, achar que está bem, dormir umas oito, nove horas, tem um sonho muito agitado, mas quando a gente acorda, a gente acorda cansado, como se a gente tivesse feito uma maratona, né? Até esses dias aconteceu comigo, a semana, o sonho é que eu estava correndo, eu acordei suando. Então, por que o pesadelo pode vir? Ele pode vir tanto nessa questão da alimentação pesada, como a gente está num período, né, falando da pandemia, por exemplo, do coronavírus, é muita informação que a gente recebe e muita notícia bombástica, notícias ruins, né, mortes, a gente tem algumas questões políticas pelo mundo que acabam nos afringindo. Então, essas preocupações a gente acaba levando para a cama, né? E isso vai influenciar muito nos sonhos, porque, né, quando a gente vai dormir, a gente tem algumas fases do sono, já estudadas, e o sono REM, que não é a fase mais profunda do sono, é a fase onde a gente tem mais, é onde vai produzir os sonhos, né? E nessa fase, a gente tem o que a gente chama de consolidação da memória, né? Então, tudo que a gente aprendeu nas últimas horas, a gente vai, literalmente, o nosso cérebro vai aprender tudo o que ele teve. Então, vai ter muita relação o sonho com o que a gente teve no nosso dia a dia. Então, as questões que podem nos ajudar, né, a melhorar essa questão dos pesadelos, né, é a gente diminuir nossa atividade antes de dormir, umas duas horas antes, mais ou menos. A gente sabe que é difícil, mas a gente tem que, teria que aplicar algumas medidas para melhorar a qualidade de sono e qualidade de vida, né? Então, a TV, a gente tentar pegar alguma coisa mais light, né, a gente pode aplicar questões de meditação, relaxamento, e dormir estressado, ir no quarto, né, estressado, ou com muitos pensamentos, não adianta. A gente sempre diz que o bom de deitar na cama é quando a gente está relaxado, quando a gente está com sono. Então, tem algumas, o café, a luz, as notícias, tudo isso interfere. Eu vi que a Jaqueline perguntou sobre a questão do suco de maracujá. O maracujá, ele interfere também na questão do sono. Ele pode ajudar, é que nem o vinho. Ele ajuda a gente ficar mais relaxado, mas ele não ajuda na questão da produção desse hormônio responsável pelo sono. Então, o que é isso? Hum, então, Valdeciro, vamos ver. Durmo com clonazepol há dois anos. Penso em parar, mas talvez, mas, três dias sem. Dá um efeito colateral horrível. Sim, sempre quando a gente for tomar alguma medicação, a gente tem que sempre averiguar com o nosso médico, né, com quem que a gente está tratando. Muitas vezes, a gente parar de, a gente diz de rebote, sim, parar de pronto, ele pode trazer efeitos ruins para o corpo, porque ele está acostumado com aquela, com aquele remédio, né, então ele tem toda uma reorganização cerebral. Então, essa reorganização cerebral, tu vai tirar esse remédio, ele vai ter que se readaptar. Então, sempre quando a gente for tirar a medicação, a gente tem que antes falar com o médico, que com certeza ele vai ver uma outra terapia, ou como a gente pode melhorar isso. Uma outra questão sobre os, vi uma pergunta ali sobre se o estresse interfere nos sonhos, né, ele interfere nos sonhos, no sono, que é aquela questão que eu tinha comentado sobre as notícias. As notícias da TV, elas nos aumentam o nosso sistema parasimpático, que a gente fica mais ativo, preocupado, estressado, e isso vai influenciar, sim, no nosso sono, nos nossos sonhos. Hormônio do sol, tu pega tomando sol. Então, o hormônio do sol, né, a gente chama, é o cortisol. O cortisol, ele vai ajudar na nossa produção diária de atividades, para a gente ter um pico de atividade agradável, assim como o sono e a melatonina. Então, a melatonina e o cortisol é como se fosse uma balança, quando um está baixo e o outro está alto. Porque durante a paralisia do sono, dá a sensação de formigamento em todo o corpo. Então, a questão da paralisia do sono, eu não sei comentar bem, porque não é um assunto que eu estudo ainda, que eu não estudei, mas tem, e outras questões também, que tem poucos estudos relacionados à paralisia do sono até o momento. Tem alguns pesquisadores aqui do Brasil, como dos Estados Unidos, que estão investigando, e até de outros países, né, que estão investigando as questões da paralisia do sono. Os sonhos, na área da ciência, eles também estão, é algo novo. A gente diz novo, já faz mais de 2010, mas é, para a ciência, é algo novo. Então, tudo que é descoberta é algo surpreendente, porque até poucos anos atrás, quase ninguém sabia sobre os sonhos. Mas quem falava era Carl Jung, né, que é utilizado muito na psiquiatria e na psicologia. Tem uma outra pergunta aqui, vamos lá. Existem pessoas que assistem televisão ou mexem no celular para ajudar a adormecer. É correto fazer isso? Ajuda a ter uma boa noite de sono? Como posso verificar como está essa minha qualidade de sono? Duas perguntas, seguidas. Sobre a primeira questão, sobre a questão da televisão e do celular, como a gente já comentado antes, eles interferem muito no sono, principalmente devido à iluminação. Hoje em dia, a gente já tem alguns filtros para celular, né, e para o computador, por exemplo, que eles ajudam a diminuir essa temperatura e frequência de cor que vão interferir na produção desse hormônio. Então, no dia a dia, a gente tem uma frequência de temperatura de cor que ela ondula durante o dia, né, o dia e a noite. Então, à noite, quando a gente deveria estar com a luz apagada, vamos dizer assim, ou com menor incidência de luz, a gente está dentro de casa, com luz ligada, com televisão ligada, computador, celular, e isso interfere muito nos sonhos, e nos sonos, né, no sono, e a gente acaba tendo uma má qualidade de sono por interferir nessa produção desse hormônio que ajuda a fixar, né, mais tempo e ter uma qualidade de sono melhor e, inclusive, a gente ter o nosso humor, né, que a melatonina, ela está muito envolvida com a serotonina. A outra pergunta, como que a gente pode verificar sobre o sono, né? E a qualidade do sono? Então, a qualidade do sono, a gente pode verificar, a gente pode ir no médico, né, solicitar, principalmente se você tem uma, não dorme direito, ronca, né, se mexe muito à noite, tem gente que tem apneia, então você pode ir no médico para averiguar como que está seu sono e nós temos exames, hoje em dia, tem eletroencefalografia ou polisonografia, então que a pessoa, né, o paciente, passa a noite inteira no laboratório, cheios de fios, né, que eles vão verificar a sua atividade cerebral, a sua qualidade do sono. Certo. Outra questão, a gente tem, aqui em Porto Alegre, né, nós já temos um laboratório que é de uma biomédica e uma psicóloga, que elas avaliam a qualidade do sono, com questionários, elas avaliam há mais ou menos uns 15 dias cada paciente, então esses pacientes utilizam um actígrafo, parece um relógio, né, e que ele vai medir como é que é a sua incidência de luz durante o dia e a noite, a sua atividade física, né, e verificar como que o seu sono é, se ele é muito agitado ou não, né, e são aplicadas alguns questionários para avaliar também a qualidade de vida, então tu pega todos esses dados e eles vão verificar o quanto que o sono está interferindo na qualidade de vida. Ora, inclusive tem essa pergunta aqui, em relação aos sons, precisa estar em silêncio absoluto para um bom sono. É verdade também, aproveitando essa deixa, é correto afirmar que dormir 7 a 8 horas é adequado? Aproveitando a mesma pergunta também, João. Certo. Em relação aos sons, né, tudo depende do som também, né, a gente tem alguns estudos, tem estudos mostrando que é benéfico, tem estudos que mostram que não é benéfico, né, então, tudo que a gente recebe de percepção fora do corpo, externa, ela vai agir internamente no nosso organismo, né, à noite, por exemplo, antes de dormir, tem a meditação guiada, a gente pode colocar uma música para ir relaxando, isso vai ajudando não só nesse hormônio, né, da melatonina, enfim, mas na questão de hormônios como serotonina, a gente vai adequando o nosso organismo e ajudando a ter um equilíbrio maior, né, então, isso, os sons, conforme o som, ele vai ajudar, ele pode ajudar, sim, nos sonhos, porque ele, nos sonos, né, mas também depende, ele pode influenciar e acabar atrapalhando. Não, a influência do som no sono não é uma questão particular, né, todas essas informações que a gente recebe externamente do corpo, eles vão influenciar no nosso organismo e vão atrapalhar o sonho, por exemplo, nós temos protetores cerebrais, quando a gente está dormindo, que eles vão tocar, fazer barulho, e eles vão tentar abafar esse som para que a gente não acorde, né, então, na verdade, a gente está ativando o nosso cérebro, né, sem saber, o nosso cérebro está se ativando e tentando proteger o nosso sono, então, conforme o som, e às vezes a gente vai ter uma batida no som, alguma questão da música, que ela vai acabar interferindo e a gente vai acabar acordando, então, tem que ter esse cuidado. E sobre a questão do horário de dormir, né, sete, oito horas, cada pessoa tem o seu ritmo biológico, né, então, nós temos as pessoas, nós temos, pode. Só cortar um dedo, porque é assim, hoje a gente está em frequência, inclusive a frequência de hertz, que está ajudando muito as pessoas na saúde, em meditação, esses hertz também não podem ser usados no sono, inclusive está aqui, ó, a nossa amiga colocou, a Roberta, é uma boa pergunta. Sim, é uma boa pergunta. Então, os hertz, né, esses sons de hertz, estão iniciando alguns estudos para verificar se está influenciando ou não, isso a gente ainda não pode dizer, se esses sons vão ajudar, vão interferir ou não no nosso sonho. Outra questão, que era aquela pergunta das sete, oito horas, né, de dormir, cada pessoa tem um seu ritmo biológico, que a gente chama de cronotipo, então, tem as pessoas matutinas, as vespertinas e as intermediárias. As matutinas, elas vão acordar mais cedo, vão dormir mais cedo, mais cedo, isso, acordar mais cedo às seis, sete da manhã, máximo oito horas, e o pico de atividade delas é ali por meio-dia, elas vão produzir bem ali no início da tarde, né, e vão dormir ali por nove, dez horas. Tem pessoas que são intermediárias, isso são questões genéticas, né, que elas vão ter um pico de atividade mais à tarde, então, elas vão acordar mais à tarde, elas vão dormir lá por meia-noite, por exemplo, e nós temos as pessoas vespertinas, elas vão acordar, é aqueles que a gente diz, ah, esse preguiçoso, que vai acordar lá por três horas da tarde, vai dormir ali por três da manhã, quatro da manhã, né, isso nas questões genéticas e normais, né, e isso também, nessa questão genética, a gente tem a questão da qualidade do, e o tempo de sono. Então, conforme o aumento da idade, o nosso sono, ele vai se modulando, né, no nosso organismo. Muitas vezes, eu posso ter um sono de seis horas e ser perfeito, e eu posso ter um sono de nove horas e eu acordar muito cansado, com dor de cabeça, enfim, isso tudo é influenciado por questões, vamos dizer assim, pré-sono, né, então, todos aqueles micro cuidados. Eu tenho duas perguntas, por exemplo, a criança, também o sono é de oito horas, outra coisa, você falou sobre música, o som, né, no YouTube tem vários, inclusive o Oswaldo perguntou, tem vários vídeos que eles colocam de cinco, seis horas, para a pessoa ficar escutando durante o sono. Isso é um meio de empenotizar a cabeça da pessoa, o que que é? É uma pergunta que não cala, né? Pois é. Esses sons, esses sons de cinco horas, o que que normalmente a gente recomenda? A gente recomenda escutar antes de dormir, e não durante o sono, até porque a gente ainda não sabe se ele vai influenciar ou não na qualidade do sono. Então, a gente prefere evitar um pouco, que a gente talvez pode prejudicar o nosso sono, a gente pode tomar música maravilhosa lá no fundo, nós dormindo, né, iniciou o sono muito bom, só que a gente acredita que teve um sono maravilhoso, quando vai dormir, tá com dor no pescoço, dor nas costas, tá cansado, parece que correu uma maratona, né? Então, o nosso cérebro, ele é, ele funciona através de ondas, né? E o som, a música, né, ele transmite ondas, né? Então, a gente tem uma conexão conjunta com isso. Pode ir. Eu tenho uma pergunta já dos dois lados, científico, que é você, e o lado também espiritual, que seja, as pessoas dormem às oito horas, dormem nove horas, mas só que acordam com o corpo todo cansado, eles acordam todo moído, alguns não conseguem nem levantar para ir trabalhar, desanimados, alguns, veja bem, pessoas falam que eles trabalharam no sono, porque tem a projeção astral, tem o desdobramento, né? E o que que você pode me falar sobre isso? Porque alguns falam, se você lembrar do sonho, é porque você estava aprendendo, se você não lembrar, é porque você estava ensinando, ou você está sendo levado para outro plano, para ser socorrista e ajudar as pessoas. Boa pergunta, hein? Muito boa. Então, sobre os sonhos, né, a gente tem várias questões bem interessantes dentro da ciência que estão sendo estudados, os sonhos, eles aparecem no nosso sono não-REM, né, antes de atingir o sono-REM, que é onde a gente tem o principal pico de sonho, né, que é 90%, que a gente vai ter de sonhos bem lúcidos e vívidos, né, e depois, porque a gente tem vários ciclos de sono, né, porque a gente tem várias fases durante o sono, então ele é um ciclo, ele passa mais ou menos uns cinco ciclos até a gente acordar, até umas seis horas de sono, sete horas, a gente passa por esses ciclos. Então, sono não-REM, um, dois, três, quatro, vai para o sono não-REM, vai para o sono-REM, então essa parte do sono não-REM é onde que vai ajudar a gente memorizar, né, aquilo tudo que a gente sonhou também, além da questão que a gente teve de memorização e aprendizado do dia, né, então quando a gente tem sonhos muito vívidos e um sono de qualidade, a gente consegue sim lembrar do que a gente sonhou. Os sonhos, na, falando da psiquiatria, né, puxando para o, para o lado que eu estudo, enfim, o sonho, ele pode ser trabalhado com alguns terapeutas, né, lindianos, que eles vão trabalhar a questão dos arquétipos, né, o que que são esses arquétipos? É referente a um conjunto de imagens, né, são complexos mentais, então tudo que a gente recebe mentalmente de informações, mas que estão ligados as nossas histórias passadas entre gerações, né, é o que a gente chama de inconsciente coletivo. Então, na psiquiatria junguiana, ela, vamos dizer assim, ela relaciona muito os teus sonhos com a tua vida, né, e isso acaba ajudando também na questão terapêutica. Olha, vou te dar um exemplo meu prático, eu tive nos últimos nos últimos oito anos, volta e meia eu sonhava com o mesmo sonho, né, então, sim, a gente pode ter, a gente pode ter sonhos, assim, consecutivos, é até engraçado, às vezes, a gente ter esse sonho e algumas semanas depois vai sonhar e às vezes continua o sonho. Por experiência prática já me aconteceu e durante o sonho, eu tive, o que a gente chama de sonho lúcido, né, eu, nossa, eu tô sonhando com aquilo que eu tinha sonhado aquela vez. Ó, tem uma pergunta aqui no WhatsApp, que eu vou fazer porque fizeram, né, é, a pessoa que tá dormindo e não sei se a ciência já tem essa pergunta que você estudou, ela é abduzida levada pra uma nave, isso também já foi, tá sendo estudado sobre isso, que é levado pra nave, que ela volta e alguns, por exemplo, eu, aconteceu comigo, eu virei a rua da minha casa aqui e eu tentei achar a minha casa, não achei, fui levado pra uma nave e depois eu voltei, quer dizer, eu senti que eu dormi uma hora e quando eu voltei não tinha passado nem um segundo. Essa paralisia, você estando dirigindo, sendo abduzido, ou seja o nome da ciência que você use pra isso, uma paralisia, uma paralisia como falou o nosso amigo ali? Então, existem sim alguns estudos sobre a questão da paralisia do sono, sobre experiências que a gente chama de, vamos dizer assim, experiências extra-corpóreas, nós temos laboratórios de pesquisa aqui no Brasil, tem João Pessoa, se não me engano, que tem um professor que é médico e ele está estudando pra verificar essa questão de como que a gente pode explicar essas experiências relacionadas ao espiritual, até porque também a questão espiritual, muitas vezes a gente leva pro lado religioso, e o lado espiritual é o nosso cerne, qual o nosso sagrado durante, na vida, o que que nos prende a isso, e tem esse psiquiatra, que agora me falhou a memória, que ele está fazendo diversos estudos relacionando sonhos, experiências, até experiências quase mortem, e toda essa questão espiritual com a ciência, eu até digo que a religião, a espiritualidade são ciências, não deixam de ser ciências, que são estudos, dormir oito horas por dia. Olha, Wagner, teria que averiguar como que são as suas atividades antes de dormir, porque isso pode sim estar influenciando no teu sono, hoje em dia a gente está com muitas informações, a gente recebe informação de tudo que é lado, agora que a gente está dentro de casa, por essa questão da pandemia, a gente poderia estar descansando mais, cuidando mais de nós, mas a gente está recebendo mais informação, é noticiário, é o WhatsApp que não para, é o Facebook, é Instagram, então a gente acaba tendo uma atividade muito forte durante o dia, durante o dia e durante a noite, a gente não consegue desligar disso. O Wagner tinha perguntado sobre a questão da mãe dele, deixa eu ver, sobre o, sobre a, que a mãe dele é a enfermeira, isso, deixa eu ver se eu estou constantemente, então, lá no nosso laboratório a gente já fez alguns estudos sobre esse trabalho de turno, que ele fica alternando, ou até trabalhos noturnos, que muitas vezes profissionais da área da saúde, da metalúrgica, enfim, que eles fazem esses plantões noturnos. Bom, vamos para o princípio básico, né, a gente tem o dia, e a noite, ambiente natural, e a gente modificou esse ambiente para nós. Então, essa questão da industrialização, do trabalho, ela interfere muito na nossa qualidade de vida. Então, inclusive, a luz, né, vou bater nessa tecla da questão da iluminação do celular, do computador, né, em casa, porque ela influencia muito, muito, muito na nossa qualidade, na nossa saúde mental, né, então, trabalhar durante a noite, estar exposto à luz, ela vai interferir, ela vai causar estresse, o estresse, ele ajuda no nosso envelhecimento, e isso acaba influenciando em tudo na nossa vida. Então, de noite, às vezes, a gente está passeando no shopping, até, no shopping, tu entra, parece que tu está saindo num túnel de luz, assim, de tão forte que é. E isso influencia muito, 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 muito na nossa qualidade de vida, na nossa saúde mental. E a questão de trabalhar à noite, ou a esses trabalhos de troca de horários, elas, além de influenciar na melatonina, a melatonina, ela ajuda, ela é um protetor, um hormônio protetor do nosso organismo, que ajuda a fazer reparos, né, o que são esses reparos, né, dos nossos relógios biológicos, né, dos nossos genes, que, se a gente não tiver um cuidado, ajudam no câncer. no desenvolvimento do câncer. Então, essa desregulação hormonal é muito, é muito preocupante. Muitos falam que quando o nosso corpo dorme, o outro corpo acorda. Isso procede nas suas pesquisas? Boa! Então, existem estudos sobre que vai, mais ou menos, nessa linhagem, nessa linha de dormir e ter uma experiência espiritual, o corpo está acordado, que é junto com, vai muito conjuntamente com os estudos de experiência quase morte, né, tem diversos laboratórios de pesquisa dentro da medicina que estudam pacientes, tem estudos em andamento, já fazem alguns anos, para avaliar essa questão, porque tem muito envolvimento, ou se acredita, que existe um envolvimento com a tal conhecida glândula pineal, né, então, existem esses estudos que estão sendo feitos por laboratórios bem conhecidos, universidades bem conhecidas, que eles estão estudando as experiências quase-mortem, em hospitais, né, então, porque muitas pessoas voltavam da experiência quase-mortem, e estavam em coma, né, e relatavam sobre que tinham visto tal médico, que tinham visto tal profissional da saúde, então, está sendo investigado, e ainda não temos muitas respostas, mas está sendo investigado, acho que logo, logo a gente ter algum resultado sobre esses estudos, que são bem interessantes. Outra pergunta, esse pessoal que troca muito de turno, já estão pesquisando um jeito de ajudar, porque, por exemplo, o nosso amigo aqui, o Oswaldo ficou preocupado, então, eu não sei como a gente pode ajudar ele, eu acho que também tomar o sol, né, muita coisa assim, por exemplo, na hora que a mãe dele estiver durante a noite, ela tomar o sol da manhã, sei como você pode dar um vamos trocar o sol, puxar ele, a gente troca para a lua, mas é bem preocupante, a questão da industrialização, da revolução industrial, ela afetou muito na nossa vida, na nossa qualidade, na nossa, na qualidade da saúde mental, na qualidade de vida, literalmente, né, a gente ainda não tem, o bom seria se a gente pudesse todo mundo dormir em seus horários adequados, né, o mais adequado seria, vou dar um exemplo do Google, né, o Google, a forma de trabalho deles, cada funcionário trabalha no seu horário, né, no seu, como eu tinha comentado antes, existem cronotipos, pessoas que funcionam mais durante a manhã, mais, algumas mais à tarde, algumas mais à noite, geneticamente, não influenciado pela luz, pela televisão, né, então, se a gente pudesse, se as empresas pudessem adequar os trabalhos, né, o trabalho, o serviço, conforme a atividade de cada pessoa, isso seria sensacional, aqui no hospital de clínicas, esses tempos, eu estava assistindo uma palestra, onde foi apresentado um estudo clínico, porque realmente ocorreu, de um profissional do hospital, que ele tinha depressão, tinha estresse, a qualidade de vida dele estava tremenda, estava horrível, e foram, foi feito um acompanhamento durante muito tempo, até encontrar em um horário adequado para ele, certo, e isso acabou ajudando ele, ele conseguiu produzir muito mais, a questão, tem a questão terapêutica, né, nesse meio, para ajudar na questão da depressão, e foram resultados muito bons, então essa questão das empresas se adequarem conforme o funcionamento do seu funcionário, seu colaborador, seria fundamental, seria uma revolução no mundo, mas a gente sabe que isso é muito difícil. o chá de ervas, que as pessoas tomam, camomila, que nem a nossa amiga tinha falado, tinha falado suco de maracujá e camomila, e outra coisa, as pessoas têm pesadeiros e dá soco no companheiro, na companheira, os filhos saem sonâmbulo, o que tem sobre isso para você passar para a gente aí? Sim, sobre os chás, alguns chás eles ajudam sim, para o nosso sono, para a nossa qualidade de sono. Alguns chás, não, a gente não vai tomar um chá de hibisco, por exemplo, tem alguns chás que eles vão influenciar maleficamente na nossa qualidade de sono, o chá de camomila ele pode ajudar sim, o que a gente sempre sugere é que a alimentação, o chá, até o café, sabe, as pessoas tomem aproximadamente umas duas horas antes de dormir, né, mas o chá, a água, são coisas que, coisas bem leves, elas ajudam na qualidade do sono. Sobre a questão do sonambulismo, né, que a gente pode falar propriamente dito, ela tem aquela questão do sono REM que a gente estava falando, que a gente tem o maior pico de sonho, né, onde a gente tem os sonhos vívidos, né, o sono não, o sono REM, né, que a gente chama de movimentos rápidos dos olhos, por isso o REM, é um período que o nosso cérebro, que o nosso corpo, o nosso cérebro, ele está totalmente ativado, né, e devido a isso, muitas pessoas, elas acabam respondendo em movimentos, né, e, bom, eu já fui estrangulado durante a noite, porque a pessoa que estava dormindo comigo pensou que estava lutando, então, a questão também de acordar a pessoa quando está no sonambulismo é, não é, tipo, é maléfica, né, acordar a pessoa, então a gente tem que ir conversando com a pessoa para ela relaxar, tentar, é como se a gente fosse aconselhando ela até se acalmar novamente, porque o sono está muito, está com um pico muito forte, né, é como se fosse um, como é que eu posso dizer, uma descarga elétrica muito forte, né, e isso acaba influenciando nos movimentos, na questão de tu responder aos, às atividades que tu está tendo no, as atividades neuronais, né, dos sonhos, não sei se eu podia responder de alguma certa forma, né, durmo oito horas, se deixar, durmo mais, a questão dos, de dormir oito horas ou mais, o que que é o importante? Não, eu vou dizer assim, não importa tantas horas que você durma, é importante ter um sono de qualidade, o importante é você dormir e acordar bem, é acordar descansado, acordar pronto para o teu dia a dia. eu durmo três, quatro horas por dia, porque eu estou, eu faço atendimento, cuido da TV, é, preparo os programas, porque, por exemplo, hoje foram três programas, vou para o quarto agora, que daqui a pouco vai ser o programa da minha esposa, às dezoito horas, então, e à noite eu tenho que estar preparando os cursos também, fazendo gravação, é, não consigo dormir muito tempo, por isso que às vezes até incha, chega a inchar o olho de, e não consigo cochinar a tarde. Eu trabalho com sono, né, literalmente, essa questão da gente trabalhar à noite, durante a noite, ela é, ela é prejudicial ao sono, ela é prejudicial à questão mental, a gente fica, como algumas pessoas dizem, com as buchinhas debaixo do olho, né, então, se a gente conseguisse, porque às vezes é muito difícil, né, a gente pegar e se adequar, ainda mais num mundo globalizado que a gente tem, é muito difícil, a gente ter essa questão perfeita de praticar as atividades diárias, e chegar duas horas antes, a gente não comer, ou não querer assistir uma TV, ou não olhar o celular, isso é muito difícil, é muito difícil, a gente que estuda com isso já é difícil, né, então, realmente, se a gente conseguisse botar um horário para praticar um pouco de exercício físico, né, não uma hora, às vezes 15 minutos, 20 minutos, agora a gente tem a questão do isolamento, que a gente está dentro de casa, e a gente não tem exposição à luz natural, né, aqui em casa, por exemplo, pega luz, só que não pega muita luz do sol, então a gente fica muito fechado a esse ambiente natural, então isso nos preocupa muito, né, a gente, agora, ali em um laboratório, alguns outros laboratórios estão avaliando a questão do quanto que a quarentena, que o isolamento estão interferindo na nossa saúde mental, no nosso sonho, né, então a gente está com alguns estudos em andamento, e, bom, se as pessoas com todos os cuidados que devem ter, né, pegar a minha máscara aqui, sair na rua, colocar a máscara, ter todos os cuidados, sair caminhar um pouco, né, tomar um, o que a gente diz, um banho de sol, né, para ajudar, não só na questão do cortisol, das atividades diárias, mas ajudar também em outros hormônios, na vitamina D, por exemplo, porque agora essa questão da quarentena, de ficar em casa, está influenciando muito na qualidade e na saúde mental das pessoas, certo? Vamos ver, benefícios das técnicas de meditação. Hoje em dia, né, alguns anos atrás, começaram alguns estudos com um monge budista que era considerado o, a pessoa que tinha a melhor qualidade de vida do mundo, né, então o John Kabat-Zink, ele foi estudar esse monge e ele pegou aqueles, que eu comentei antes, o eletroencefalograma, né, que bota uns montes de fiozinhos, para estudar como é que o cérebro desse monge funcionava, né, até quando ele meditava. E com isso, ele acabou se aprofundando muito e foi conhecendo algumas práticas de meditação, né, e uma dessas práticas que ele acabou trazendo para o ocidente é o mindfulness. Primeiro, veio ali nos Estados Unidos, porque existia, e no mundo existe um grande número de suicídios na área da saúde, né, devido a muita, muita pressão que a gente tem na área da saúde, dos estudos, e tem cuidado das pessoas, enfim, e essas práticas de mindfulness foram levadas para as universidades, para as faculdades de medicina nos Estados Unidos, para ajudar na saúde mental desse, desses estudantes. E o índice de suicídio lá diminuiu muito, tanto que agora, agora não, já faz alguns anos, que o mindfulness, ele está aplicado em diversos, diversas faculdades, diversos cursos, de diversas áreas, né, então ela está, está uma prática ativa dentro desses estudantes, porque o que é o mindfulness, né, o mindfulness, ele, ele é o, aceitar o que está ocorrendo, do modo que está ocorrendo, e é se conhecer você mesmo, né, você dentro de si, então na raiva, quando a gente sente raiva, o nosso corpo, ele reage, parar com essas, são práticas meditativas, coisas que ajudam a gente sentir o nosso corpo, ele dá sinais, então muitas vezes eu posso estar nervoso, né, normalmente é a palpitação, coração, mas para mim em específico, quando eu estou nervoso, pode dar uma dor aqui, tá, peraí, né, então, quando algum evento me traz essa ansiedade, esse nervosismo, eu sinto aquela dor, e eu vou começar a perceber, e aí com isso eu vou trabalhando mentalmente, para que a gente, para que eu possa responder de forma adequada e gentil, para os acontecimentos que ocorrem no dia a dia. A gente tem quatro técnicas de mindfulness, né, que são trabalhadas hoje em dia, e essas técnicas, elas ajudam no sono, né, a meditação, ela é muito boa para a gente dormir, para ajudar, então, a meditação é como, tu entra em um equilíbrio corporal, porque tu se sente, tu sente o que está em volta, mas não em volta os acontecimentos, mas é o sentimento do ar, o sentimento, tu sente o chão, tu se sente, você sente você mesmo, né, você acaba se, literalmente, é como se fosse um abraço consigo mesmo, então, a meditação, ela ajuda muito, e muito, em diversas questões do teu cotidiano, né, não sei se eu respondi, mas espero que sim. Eu agradeço ao senhor, mas nós temos dois minutinhos, para o senhor deixar, é, os seus contatos, no descritivo depois eu vou colocar, se o senhor permitir, se o senhor faz atendimento também, à distância, né, porque vai ter muitas pessoas aqui que vão te procurar. Sim, atualmente, eu estou, primeiro eu gostaria de agradecer o espaço, né, eu sei que eu fui muito para o lado da ciência, mas é o que me puxa, eu também sou budista, né, eu participo de um, eu participo de um departamento de psiquiatria, espiritualidade, então, o que a gente faz nesse departamento aqui no Rio Grande do Sul? A gente tenta vincular a parte da ciência e a espiritualidade, o quanto que a questão do cuidado com o paciente, aquela questão mais humana, podem ajudar no atendimento ao paciente, é o enxergar a vida dele, né, é entender que a religião também é importante na vida dos pacientes, né, quem quiser, me coloca à disposição, como eu sou biomédico, eu não posso fazer atendimentos, mas se tiverem alguma dúvida, até se vocês quiserem acompanhar, o nosso laboratório de cronobiologia e sono tem blog, e tem plataformas no Facebook, que é Seu Corpo, Seu Tempo, então todas as informações, estudos que a gente faz, a gente traz de uma linguagem mais simples para a comunidade, para as pessoas entenderem o que a gente está fazendo. Doutor, eu quero agradecer o senhor, a TV Galáctica, e todos os ouvintes da TV Galáctica te agradecem muito, eu quero agradecer a Roberta, a professora Roberta, que falou sobre o cérebro outro dia aqui, que indicou o senhor, porque eu falei, olha, o pessoal está precisando de um doutor, por causa dos sonhos, estão tendo muitos sonhos perturbados, não sei como agradecer, as informações valiosas que o senhor passou para a gente aí. Eu que agradeço, agradeço também a Roberta, a Roberta foi, inclusive quando eu era estudante, ela era minha coordenadora de curso, ela virou quase minha mãe, praticamente, em toda essa caminhada, a gente ainda se fala muito, é muito querida, muito obrigado pelo espaço, espero que eu tenha ajudado. A Roberta, cara, foi uma emoção assim, que ela falou, eu nunca fiz, eu nunca fiz, e de repente ela, derramou, foi maravilhoso, inclusive, a gente, vamos ver a agenda dela, a sua agenda, para a gente também estar marcando mais lives, porque o pessoal tem mais dúvidas, é que na hora, assim, fica difícil deles perguntar tudo o que tem na cabeça, né? Sim. Não, com certeza. Obrigado. Até se quiser, Wagner, a gente pode combinar algum espaço para falar sobre espiritualidade e psiquiatria, que é um assunto bem interessante e ajuda nesse nosso mundo de hoje em dia. O que vocês acham, pessoal? A gente chama ele aí para falar esse outro tema, aquele que passou agora, vocês respondem. Esperar um minutinho aí, vamos ver o que o pessoal fala. Porque o pessoal, na União Galáctica, a gente traz as pessoas para expandir a consciência, porque a cabeça vazia dentro de casa não faz ter um sono péssimo, né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta para você. Você me falou muito sobre televisores, sobre celular. Automaticamente, nas pesquisas suas, existem, dizem que desde o primeiro televisor, que era de tubo, já tinha, tipo, um comando, que seja para controlar a mente das pessoas. Isso procede? Olha, a TV nos controla, né? A TV, ela nos controla muito, em toda a nossa vida. É o nosso, na verdade, acaba sendo, a gente fica preso àquilo, é como se a gente tivesse uma venda. Então, esses tempos, eu estava olhando algumas séries com a minha esposa, e é mais, policial. A noite inteira, eu sonhei que eu estava sendo perseguido por policiais e por bandidos, né? Então, a gente fica, é uma hipnose, né? Então, a gente tem que sair um, por mais que a gente tenha que saber o que está acontecendo no nosso mundo, a gente também tem que dar um espaço para a gente se conhecer, para a gente sentir. Eu, como budista, né? Eu falo muito isso e estou percebendo isso o quanto eu estava longe de mim mesmo, né? Então, essa quarentena está me ajudando a perceber isso. A gente está muito preso no mundo material e a gente acaba fugindo um pouco do nosso mundo espiritual e do nosso eu interior. Obrigado, meu querido. Eu tenho que terminar agora, senão eu não consigo te colocar lá no YouTube. O pessoal que segue o Wagner Dorin, terapeuta, no Instagram, eles procuram a live lá também. Obrigado, doutor. Até mais. Um abração. Até mais.